Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 em Fazenda, falou sobre o convite. Em relação a números e como anda a secretaria, a gente já vem trabalhando sobre isso, né? A gente já vem acompanhando esses números. Então, com certeza, em relação a números e tudo, não há problema. Então, a gente vai só dar continuidade àquilo que, na verdade, o governo do estado do Piauí já vem fazendo com o secretário Rafael Fonteles nesses últimos sete anos, frente a secretário de Fazenda e o Antônio Luiz nesse encerramento do exercício. Bom, vamos seguir aí com esse balanço do secretariado, agora ouvindo o deputado estadual reeleito pelo PT, Fábio Xavier, que vai assumir a secretaria estadual do Abra Negócio. Vamos ouvir o que disse o deputado. Tenho certeza que posso contribuir fundamentalmente na interlocução do estado com o produtor, com as pessoas que fazem a nossa terra, nós tiramos riquezas da nossa terra. Vamos atuar, sem dúvida alguma, com muito diálogo, com presença, com parcerias entre o estado e os produtores, para que a gente possa aproximar o agronegócio aqui do estado e entender que o Piauí é um estado que tem muita eminência na parte da agricultura, da pecuária. Então, nós vamos atuar forte junto dos produtores. Eu tenho certeza que o governador Rafael vai, sem sombra de dúvidas, dar uma atenção especial. E nós vamos fazer o que pudermos, o que tiver a nosso alcance, para a gente honrar aí fundamentalmente o convite que o governador nos fez, mas dar uma resposta para a sociedade. Bom, está aí o primeiro balanço que a gente fez sobre alguns... A gente vai continuar ainda conversando com os secretários e trazendo a expectativa de cada um para os cargos. Mas agora vamos entrar na política municipal e eu começo com a Aida Maciel. O vereador Del Lindo Moura nega a disputa com o vereador Venâncio Cardoso para indicar a coordenadoria estadual de juventude. Aqueles cargos... Lembra, Tassi, ontem que o Tassi trouxe aqui o balanço, o Tassi falou de alguns que sobraram, e aí nós vamos ouvir isso. Os que já foram nomeados hoje, daqui a pouco a gente fala. A gente fala dos que já foram nomeados, quer dizer, daqui para o final de semana é zero. Zero até os cargos de indicação para o governo do Estado. Vamos ouvir o que disse o vereador Del Lindo Moura. O vereador Venâncio é meu amigo de vida inteira, de juventude, de parlamento aqui, de proposição de grupo político, inclusive, e da nossa parte com muita tranquilidade. O governador, o governador Rafael, está fazendo sábias escolhas. Nós esperamos, logicamente, que ele venha a conversar com os vereadores, mas tudo com muita tranquilidade, com muita transparência, e sempre acreditando que a gente pode ter pessoas competentes em espaços que possam desenvolver um grande trabalho. É isso que a gente tem esperado. E tenho certeza que esse também é o sentimento do vereador Venâncio, que é meu amigo, como eu falei, aqui na Câmara Municipal, e de vida toda. Amizade é amizade, coordenadoria à parte, não tem nada a ver com a outra. A gente estava conversando aqui nos bastidores que é bem assim, né? É claro que o Del Lindo, a gente já tem uma história todinha do vereador no movimento estudantil, como jovem atuante, ativista, o Venâncio também. Só não apanhou tanto como apanhou o vereador em São Paulo, naquelas manifestações, né? Sim. E apanhou menos, mas participou também. A gente acompanha já há algum tempo, né, Douglas? Nós que somos experientes. Mais velhos, ser sinceros. Experientes. Venâncio, jovem político, né? Enfim, herda aí toda a política da mãe. Acompanhamos, então, todas essas trajetórias. E sabemos que há, se não, não é questão de briga, inimizade, mas é uma competição acho que natural, uma disputa acho que natural, né? E como você disse, se entendem muito bem, podem ser amigos na vereança, na vida aí da política, mas é uma questão de marcar espaço, marcar território, é o que querem, é um espaço deles mesmo, né? É, lógico. Então, vamos aguardar para ver quem é que vai mesmo estar à frente dessa, de mais essa indicação. Como vocês falaram, já está praticamente fechado, né? Nós vimos aí o fim de semana. Falta a pergunta, se vai trazer os novos nomes. Acho que até sexta fecha. É, já temos aqui dois tweets novos também. Daqui a pouco a gente vai falar do governador Rafael Fonteles, que usou as redes sociais aí o tempo todo para estar mantendo todos nós atualizados. E creio que não há nenhuma grande surpresa, falávamos nos bastidores de outros cargos, não menos, não tão disputados, como no caso de Elzene Porto, que continua lá na mesma função, né? Mantida no cargo. Então, assim, não acho que agora a gente vai ter realmente o fechamento desses cargos e quanto à presidência da Assembleia também vai esquentar bastante nesses próximos dias, com tantos nomes como o presidente Temístico que os falou aí e parece que está na calmaria, mas vamos ver aí como é que vai ficar aí com o Franzé, Fábio Novo, enfim, é isso. Tássio Cruz, o que é que temos de novidade anunciado pelo governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles? Como disse a Edna Douglas, duas manutenções. A doutora Elzene Porto continua na junta comercial e o economista Vitor Hugo Almeida continua na presidência da Agência de Atração de Investimento, a Investe Piauí. Eu fazia um balanço mais cedo, Douglas? Agora, bem rápido, Tássio. As que ainda faltam. Não, só para as duas você falou. O que é que a gente pode falar de indicação política? É manutenção, então não tem mudança. Não tem Elzene, não é de ninguém assim? Não tem uma cota técnica que continua lá, né? Nem ela, nem Vitor Hugo? É, que eu saiba... A doutora Elzene é ligada ao... A doutora Elzene é ligada ao... Por indicação de Elmano Ferro. Não é na época, Elmano. Elmano saiu da base, mas ela permaneceu exatamente por esse critério técnico. E o Vitor Hugo tem algum indício? Ele é técnico, é economista, né? Foi bolsista de Harvard, então eu acho que é uma cota técnica, podemos dizer assim. E ainda falta, Douglas, eu fazia as contas mais cedo, a DAP, que deve ser fundida, deve passar para a função, a fusão junto com o Emateri, deve ser a secretaria de Fábio Abreu, Piauí Fomento, a Gresp, o comando da PM, que pode ser mudado, a Coordenadoria da Juventude, que o Eliezer falava, Sem Drogas, Coordenadoria de Mulheres, a Delegacia Geral, a Ingerp, a FAPEP e a Fundação Hospitalar, essa que pode ser mudado. E a boa parte desse cargo que você falou aí é de indicação do secretário Chico Lucas, ele que vai indicar. Essa secretaria que você falou aí, a FAPESP, a FAPESP, né? Isso, a Fundação de Apoio à Pesquisa. Não, eu digo Fundação Hospitalar. Isso. Ela vai ser, digamos, absolvida pela Secretaria de Saúde, a expectativa é essa, e aí vai ser unida a DAP e a Emateri, vai ser o que, secretaria? O que a gente tem de bastidor é essa, a DAP e a Emateri serem fundidas. Tem um nome já, secretaria? O deputado Fábio Abreu, o atual deputado, é o principal nome que pode assumir essa pasta. Ainda não se tem nenhum nome, mas a expectativa é essa. Mas é coordenadoria ou secretaria? É, a expectativa é que seja ou uma coordenadoria com status de secretaria ou uma secretaria mesmo. Muito bem. Agora, em relação à expectativa do planejamento aí, o Austin Bonfim, sobre transição, relatório, porque a gente está falando muito de secretaria e, claro, é o foco, mas, enquanto isso, a transição está ocorrendo, né? É, é verdade. Hoje, o Austin Bonfim esteve aqui no Comando Geral com Eliezer Rodrigues, Cláudio Alencar, e a gente conversou com ele, Douglas, rapidamente, sobre esse início de trabalho que começou na segunda-feira. Ele explicou como está sendo esse início e projetou a questão financeira da gestão de Rafael Fonteles. Nós nos instalamos ontem, né, no anexo do Carnac, chamado Carnacim, devemos ter uma reunião, né, de toda a equipe de transição que está no decreto nessa próxima quinta-feira, às três horas da tarde, e temos expectativa em relação a receber os documentos que foram solicitados pela equipe de transição, os seus coordenadores e o secretário atual de governo, o Antônio Neto e o nosso futuro secretário de Segurança, Chico Lucas, devemos receber esse material de todas as secretarias até a próxima sexta-feira, 11 de novembro. E aí teremos todas as condições para desenvolver o trabalho já de posse das informações consolidadas de toda a estrutura governamental. Eliezer, aí é uma transição tranquila, uma transição, né, porque é o mesmo partido, é de Regina, foi de Wellington Dias para Regina Souza, agora de Regina Souza para Rafael Fonteles, a questão é muito mais de tomar pé da situação, né? Exatamente, o professor Austro Bonfim participou, inclusive, da elaboração do plano de governo de Rafael Fonteles. Então, já desse tempo, ele tem conhecimento das diretrizes do governo, das prioridades, dos principais projetos, está participando da transição, é um quadro técnico muito qualificado, está agregando o perfil político e tem tudo para conduzir bem essa pasta que é estratégica para toda a gestão, né, a pasta do planejamento. Essa é estratégica, olha, o secretário Antônio Luiz, viu o João Magalhães, o secretário Antônio Luiz, ah, pô, o João subiu, o secretário Antônio Luiz, olha, não tem mais tempo, amanhã eu vou falar e passo para o João, que ele disse o seguinte, que segurança, educação, João, e saúde, o governador eleito Rafael Fonteles tem que ser referente ao Brasil até o final dos quatro anos. E aí, para isso acontecer, não só o gestor dessas partes, mas o planejamento, né, João, foi fundamental. É a área estratégica que cuida não só das propostas formuladas, como de onde vai vir o dinheiro para que tudo isso se concretize. Afinal de contas, além das intenções, das propostas, é preciso ter dinheiro, preciso ter financiamento e o planejamento é essencial. seja para tentar cortar recursos para que haja um recurso próprio ou para buscar dinheiro junto a órgãos nacionais, internacionais, enfim, a capital, o recurso de qualquer maneira. E o Austin Bonfim tem uma larga experiência, é bom lembrar, que foi ele que pensou, por exemplo, a questão do Lagoas do Norte, né, que era, o que é um projeto muito importante, que tinha financiamento do Banco Mundial, infelizmente hoje está sem ser vinculado a algum tipo de financiamento internacional, mas, de fato, é um gestor preparado, que tem essa capacidade e que a gente espera que, obviamente, consiga buscar esses recursos e, mais ainda, que esses serviços tenham uma prestação de serviço bem eficiente, porque, afinal de contas, o que todo mundo quer é que a qualidade de vida do Piauí se melhore. Rapidamente, Dô, não sei que você está encerrando, mas tem também para contribuir na equipe de transição, o Regiane Tavares, que era secretário de planejamento, e o próprio Antônio Neto, acho que no início, né, João, vai ter toda essa... Contribuição, né, Douglas? Vamos encerrar o jornal, só dizendo o seguinte, eu não sei se o Eliezer Rodrigues, João Magalhães e o Tássio Cruz eram nascidos nessa época ainda, vocês são muito jovens, mas antigamente, viu, o Renato também é jovem, o Renato também é com remédio aqui já. Meu Deus, o que é isso? É, é para nós. Antigamente, minha gente, você já nasceu na era digital, mas antigamente, a ligação é um telefone que era tão difícil, esse Karnak, é o Karnakim, que falou aí o... Não gostava de perguntar, o Karnakim, o futuro secretário de planejamento, é aquele prédio em frente do Karnakim, ali funcionou a antiga Telepisa. Viu como ele sabe, João? Telecomunicações do Piauí S.A. Ele sabe. Entendeu? Antigamente, estou muito bem. Ali, quando não tinha telefone, você ia para lá, ficava na fila, aí tinha as cabinhas de telefone, você chegava para a mulher e dizia assim, limpa aí para o lugar tal. A minha ligava, aí você ia para a cabinha, falava, ficava contando, no final dizia o valor e você pagava. A Renata Maciel contou a história aqui no bastidor, que ela frequentou demais aquele prédio da Telefisa e ficou dizendo que sou eu que frequentou o prédio. Agora vazia foi o triquinho por telefone. Ele tirou minhas dúvidas, gente. O triquinho era por telefone. Aí eu futricava lá na época da Telepisa, lá no prédio e ficava dizendo que sou eu. Eu morava em Timão. Eu morava em Timão. Eu sei até o nome da Telefone, sabe qual era o nome lá? A Dona Lúcia, minha amiga Lúcia, que cuidava da Telepisa. Agora a senhora ficava aqui mesmo. Muito obrigado a todos, um abraço. Depois a gente tem um detalhe como é que era essa ligação. Não pode dizer que tinha um filmzinho para mostrar como era. Era confusão, meu amigo, para conseguir uma ligação, viu? E a Edna foi também na época do... Na época ela perdeu. É o 9981, tijolão. Muito obrigado, um grande abraço. E até amanhã, logo após o Roda do Dia, com Robas Dourado. Sistema do Dia de Comunicação aqui. Você pode confiar. Até lá.